Salve, salve, em Tarronauta, da E-Top News. Veja quem partiu. Pois é, minha gente amiga, chegou aqui a notícia agora que o ex-deputado e ex-vereador por Maceió, Antônio Holanda, faleceu em um hospital de São Paulo. O ex-deputado e ex-vereador por Maceió, Antônio Holanda, faleceu nesta quarta-feira, dia 20, em um hospital particular no estado de São Paulo. Ele estava internado para a realização de um transplante de fígado natural de União dos Palmares, no interior de Alagoas. Antônio Holanda Costa Filho era médico formado pela Universidade Federal de Alagoas e filho do ex-vereador Otacílio Holanda e de Alice Costa Andrade, além de ser pai do deputado estadual Dudu Holanda. Em sua vida política, Holanda foi vereador por Maceió entre 1977 e 1983, além de assumir o cargo de deputado estadual por dois mandatos, 1983 e 1987, em 1987 e 1991. E o de deputado federal entre 1991 e 1995. Ele voltou a ser eleito vereador por Maceió em 2012, com 5.966 votos e reeleito em 2016, com 6.728 votos. Na Assembleia Legislativa, ele foi vice-presidente, segundo secretário da mesa diretora e presidiu a Comissão de Justiça em 1987. Também chegou a ser líder do PSC da bancada alagoana em Brasília e vice-líder do maior bloco partidário da Câmara dos Deputados. Já no poder executivo, Antônio Holanda ocupou os cargos de secretário de saneamento e energia do estado de Alagoas e de secretário de saúde do estado de Alagoas. Antônio Holanda, que assumiu o mandato este ano, é um deles. Salário na Câmara, 15 mil reais. Já na Assembleia, entre janeiro e agosto passado, recebeu um total de 18 mil como secretário parlamentar. Ele pode acumular os vencimentos, desde que exista compatibilidade de horários. Não havendo compatibilidade de horários, ele deve optar por um ou outro, dois cargos não. Fomos à Câmara de Maceió, atrás de Antônio Holanda Costa, que foi demitido da Assembleia este mês. Este outro vereador avisa.